Música Eu vou fazer o jeito que ela não vai sentir Música 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 Eu vou fazer de Jesus A família de Abraão A família de Abraão Que a gente não gritou Vai fora a família A família de Abraão A família de Abraão Vai Abraão A família de Abraão A família de Abraão Ai Jundovemira, quem tá feliz aí? Vai barulho dessa porra Eu quero ouvir geral comigo aí Vamos junto, vamos junto Chega mais perto aí, chega mais perto aí Geral Chega, 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 vamos junto Eu quero ouvir geral comigo Vamos cantar todo mundo junto aí Ê, Ê, Ê A banda vem com sapatinho 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 Aê Ficou gostante, né? Aê Vamo lá, assim ó Vou te deixar de lado pra falar Com seus amigos sobre as suas coisas chata Ela não tá achando a trouxe bem Possível fortaleza na sua falha E a banda não sabia que era a sua atenção E alguém vai conversar Mas não, sót, sót, sót Não entrar na erva Eu vou fazer de jeito Ela não vai vencer Me voltar Eu vou fazer de jeito Ela não vai vencer Se não tivesse soltar, o que tivesse é melhor Eu vou ficar soltando, eu vou ficar soltando Só minha mulher, a verdade é a vida A vida que eu tenho, só que sem arrasar É o que eu tenho, mas eu tenho que ver Eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver Eu vou te arrasar Eu vou viver, eu vou viver Senhoras e senhores, nós somos a banda conquista Na guitarra, Diego Caval Na batalha